Vixe, mãe. 2 milímetros, 2 e 44 por 1 e 10, 74 e 90. Bacin Cepa Zip com caixa 319,90. Fecha a Mestodimo. Todimo, construindo o ano todo ao seu lado. TVC Agora. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Unique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. E aí, Rodinei? E aí, minha gente, tudo bem? Bom dia, muito prazer. Rodinei Veras chegando a partir de agora para te fazer companhia no seu TVC Agora. É notícia, é informação, é participação, é interação. Tudo isso em um só lugar. Fica com a gente porque você sabe que a notícia em primeira mão está sempre aqui na sua TVC HD, canal 13.1, mas também estamos transmitindo simultaneamente pela Rádio Cultura FM, 106,5 e também pelas nossas plataformas digitais, pelas nossas páginas do Facebook. Está aqui o endereço para você. Cultura TVC, arroba Cultura TVC, facebook.com, barra Cultura TVC e também barra JP News. Escolhe qual página você prefere e acompanhe a gente a partir de agora. Simbora, meu povo, é muita coisa dentro de uma hora e meia apenas, hein? Eu já estou falando com a produção para a gente tentar aumentar esse programa porque tem muita produção para você. E olha, a polícia tem intensificado as rondas próximo ao frigotel para tentar coibir a ação de bandidos. Destaque agora com Israel Espíndola. Olá, Rodinei, muito bom dia. Olha só, o 2º Batalhão de Polícia Militar tem realizado rondas na região do Presídio de Segurança Média, principalmente naquela região do frigorífico, onde nós já contamos aquele problema. Daqui a pouco, todos os detalhes. Valeu, Israel. Tamo junto, meu irmão. E olha, destaque também da Tati Simon, que vem trazendo informações sobre a fiscalização aqui em Três Lagoas, que será intensificada para controlar as medidas de biossegurança, para saber se as medidas de biossegurança estão sendo tomadas. Fala, Rúdi. Bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco, informações direto da Vigilância Epidemiológica, que retoma nos próximos dias uma atividade feita lá no comecinho da pandemia, a fiscalização de casa em casa e estabelecimentos comerciais para saber se os positivados para a Covid estão cumprindo, de fato, o isolamento social. Já, já, no TVC Agora. E não para por aí, porque tem muito mais para você. Roda a imagem aí, porque um idoso foi detido por porte ilegal de arma de fogo. Olha aí, durante fiscalização da Polícia Militar, o veículo que ele estava conduzido foi parado e os policiais conseguiram encontrar essa arma aí. Porte ilegal. Já, já, você vai saber todas as informações aqui no seu TVC, porque tem ainda. Olha isso. Mais e mais para mim, coloca aquela da PRF. O motorista de um caminhão cegonha foi flagrado em três lagoas, transportando, minha gente, dois veículos roubados. É isso mesmo. Dois veículos com registro de roubo. Nesse caminhão cegonha que você está vendo aí, ó. Trabalho intenso da Polícia Rodoviária Federal para, logicamente, fiscalizar as rodovias. E aí, numa dessa, caminhão cegonha transportando o carro roubado. Já, já, todos os detalhes dessa informação. Aliás, dessa notícia para você aqui no seu TVC Agora. E você sabe que tem muito mais. Uma mulher de 22 anos foi presa por tráfico de drogas. E aí, casinha caiu aí para essa mulher, né? Uma jovem, 22 anos, já estava no mundo do crime. Paciência. Sabe que o tráfico de drogas é um crime inafiançável. Vai para a cadeia, vai responder por esse delito, né? Além disso, nós vamos trazer aí o Dia da Saúde. No domingo acontece um mutirão aí muito importante para você cuidar da sua saúde. Vamos falar ainda de uma apreensão, uma grande apreensão de drogas que aconteceu aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Foram 20 toneladas de maconha que foram apreendidas. Tudo isso e mais um pouco ainda no seu TVC Agora. É notícia, informação, interação, participação. Para você que está comigo no Facebook, aquele abraço. Para você que está me levando de carona também aí no seu veículo, através da nossa Cultura FM também. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Vamos embora, meu povo. É sexta-feira. Sextou com muita alegria. Informação na sua TVC HD, canal 13.1. E eu sempre falo também, se você que nos acompanha aqui pela Cultura TVC, canal 13.1, às vezes um vizinho, um conhecido, um colega ainda não sintoniza, faz o seguinte, é só fazer aquela busca automática de canais, porque nós transmitimos, minha gente, em Full HD, em rede aberta, canal digital. Faz a busca automática de canais, que você já vai encontrar a nossa Cultura TVC, canal 13.1. Vamos começar assim, ó. A PM prendeu um idoso, gente. 72 anos. Ele estava portando uma arma, um revólver, calibre 38. Lógico que não tinha registro dessa arma de fogo, né? A apreensão da arma aconteceu logo após a abordagem policial desta Ford Ranger, que era conduzida pelo idoso de 72 anos, na MS-444, já em Selvíria. O revólver calibre 38 estava carregado, totalmente municiado, mas todas as munições intactas. Ou seja, pelo menos naquele momento, ele não havia disparado nenhuma vez. O motorista recebeu voz de prisão por porte legal de arma de fogo e foi conduzido, então, junto com o veículo e também com a arma para a delegacia e vai responder por esse crime. Afinal de contas, armado em via pública, sem registro, sem nada, sem autorização, estava de arte, né? Estava de arte. Coisa boa, não era? Agora, presta atenção. Olha como é importante o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. A polícia, ontem, recuperou, aliás, na quarta-feira já à noite, em Três Lagoas, dois veículos roubados no Rio de Janeiro. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262, quando abordaram um caminhão cegonha, transportando 13 veículos. Ao realizar a vistoria dos automóveis transportados, a equipe descobriu que um Jeep Renegade, que a gente viu aí na imagem, possuía registro de roubo no Rio de Janeiro. Questionado, o condutor disse que não sabia da origem e lista dos veículos, que apenas teria sido contratado para transportar os carros até Cuiabá, Mato Grosso. Ele foi encaminhado para a Polícia Civil, aqui em Três Lagoas, como testemunha, juntamente com os automóveis recuperados. Agora é saber também a origem, né? Onde ele pegou esses veículos e também para quem ele ia entregar. A Polícia Civil é quem ficará a cargo da investigação a partir de agora, é quem fará a diligência, se for necessário, é quem também colherá os depoimentos e vai conduzir a investigação para saber se o motorista tinha alguma ligação com esses carros roubados. Olha o Jeep Renegade aqui, esse aqui, roubado. Tinha um outro veículo também, além desse, olha, para aí. Esse aí é roubado, viu? Esse é o Jeep Renegade roubado, que estava sendo conduzido por esse motorista do veículo Cegonha. Eram 13 carros, dois tinham registro de roubo. Agora, saber a origem e também quem iria receber esses carros lá. Porque muitas vezes esses carros são levados até mesmo para, ó, pneu furado, jato, pneu murcho ali. Às vezes são levados para desmanches, né? Às vezes é para desmanches. Quem vai conseguir responder essas e muitas outras perguntas que ficarão no ar a partir de agora, é a Polícia Civil quem vai fazer a investigação. E olha, uma carreta que transportava aproximadamente 55 mil litros de combustíveis tombou no final da tarde de ontem. Ali no final da rodovia Marechal Cândido Rondon em Castilho, já no início da rodovia BR-262. Vamos ver. Por volta das 17h, MS, uma carreta bitanque acabou tombando na rotatória de acesso entre a BR-262 e a SP-310, conhecida como Marechal Rondon, em Castilho, na divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. A carreta, que estava carregada com óleo diesel, vinha de Paulínia e seguia para o estádio Mato Grosso do Sul, quando, no final da Marechal Rondon, o motorista não conseguiu frear a tempo na rotatória por conta da chuva que caía e acabou subindo na rotatória. O caminhão que deslizou e acabou tombando começou a derramar óleo diesel. O corpo de bombeiros foi chamado. Lá de Andradina, os militares foram até Castilho para poder isolar o local até que o óleo diesel fosse removido do caminhão e, assim, seguramente ele pudesse ser destombado. O motorista do caminhão foi socorrido por frentistas de um posto de combustível a cerca de 20 metros do local. E, após ele receber os primeiros cuidados, ele foi socorrido pela ambulância da empresa Via Rondon, que administra a rodovia, e levado para o hospital de Andradina, onde passou por exames médicos. Felizmente, o motorista não teve ferimentos graves, apenas escoriações causadas durante o tombamento do caminhão. As causas do acidente vão ser investigadas pela Polícia Civil de Castilho. O corpo de bombeiros de Tras Aguas não foi acionado para dar suporte nesta ocorrência na divisa entre os dois estados. Gente, e esse acidente aí causou um pânico geral e, logicamente, um risco danado ao meio ambiente. Nós estamos falando aqui de 55 mil litros de diesel. 55 mil que pode contaminar o solo, que pode contaminar os lençóis freáticos, que pode contaminar o rio Paraná, pode contaminar nossas águas. Porque a gente sabe que se o óleo infiltra no solo, há um risco, sim, desse óleo ser levado para as nossas águas. Então, além de investigar as causas do acidente, também tem que punir a empresa responsável, porque isso é um crime ambiental também. Então, além do susto, além do risco de vida das outras pessoas que trafegavam ali pela rodovia, um risco também de contaminar o solo, contaminar as águas. A gente sabe o que é real esse risco, porque o óleo ele contamina uma grande quantidade de água, e isso pode trazer um prejuízo ainda maior, que é um prejuízo ambiental. Olha, vamos falar agora com a Todimo, minha gente. Vamos falar da Todimo. Gustavo, né? Isso mesmo. Fala, Gustavão, como você está, meu irmão? Estou bem, graças a Deus. E você? Ontem veio o Alexandre, hoje veio o Gustavo. Sabe por quê? Porque a gente quer mostrar aqui o time da Todimo, que está esperando por você, para, logicamente, atender daquele jeitão que o povo gosta, daquele jeitão que o povo precisa. Isso aí, Rui, e graças a Deus estamos aqui. Parceria maravilhosa, né? E a Todimo está cheia de promoção. Promoção fecha mês Todimo. Gente, por que fecha mês? Presta atenção. Muito se trabalhou durante o mês de janeiro todo. Alguns materiais vão ficando, precisa reformar o estoque, é ou não é? E aí, nesse momento, quando a Todimo está refazendo o estoque, aí é o momento de você conseguir pechinchar, comprar produto com valor muito abaixo, porque precisa renovar o estoque, e aí a negociação fica diferenciada, né, Gustavo? Isso mesmo. É só indo lá na loja, uma loja maravilhosa que está aqui em Três Lagoas, né? Com várias promoções do fecha mês. E você indo lá, procurando o Alexandre, me procurando também, a gente tem boas negociações para fazer com vocês, que estão nos vendo. E a ordem é a seguinte, essa ordem veio de cima. não pode perder nenhuma negociação, nenhuma venda, por isso que o melhor orçamento da cidade está aqui, na Todimo. Por exemplo, se o nosso querido telespectador for lá agora, for hoje na Todimo, aproveitar a promoção fecha mês, o que vai poder aproveitar entre tantas promoções, quais as que você separou para a gente? Olha só, Roudini, eu separei aqui algumas promoções de fecha mês, porcelanato 74 por 74, aqueles grandes formatos já, com tamanho bom, por R$ 44,90. Gente, está barato, hein? Muito barato. Olha, nós temos também... Nós estamos falando de porcelanato de grande proporção, 74 por 74, mas não para por aí não, né? Nós temos também de 1,20m por 1,20m. Caramba, 1,20m, minha gente. Quanto está? Ele está exatamente... Puxa na colinha, não tem problema. Vou puxar na colinha, porque a colinha está aqui. R$ 2,19,90. Gente, olha, porcelanato daquele bonitão, que deixa a casa linda, bela, sofisticada. A gente sabe que dá um toque todo especial quando a gente coloca porcelanato. Verdade, verdade. Agora, de 1,40m, é isso? 1,20m. 1,20m por 1,20m. É promoção especial fecha mês. É para você começar o ano dando aquele trato todo especial para a sua casa, né? Tem mais? Tem mais, tem mais. Tem telha. Se você precisa comprar telha, nós temos 2,44m de 6mm por 1,10m. Ela está por R$ 74,90. Tem da Grandona também. Também, tem da Grandona também. Ela está por R$ 109,90. Olha aí, gente. Olha só. É negociação diferenciada. Então, se você está acompanhando aqui o TVC, corre para a Todimo, fala com o Gustavo, com a Alexandre. Quem mais a gente pode falar lá? Olha, nós temos uma equipe bem treinada, bem capacitada. Uma equipe grande, né? Uma equipe grande, graças a Deus. Uma equipe que está com uma loja maravilhosa. Hoje, nós fazemos até em 10 vezes no cartão, sem juro, menos o básico, né? Mas temos acabamento também. Se você quer tinta também, também tem na Todimo também. Está vendo só, minha gente? Olha só. Além do preço diferenciado, o atendimento especializado, nós não podemos deixar de falar na forma de pagamento. Porque é o seguinte, você pode parcelar em 10 vezes no cartão, sem ser o básico. Ali o básico a gente fala areia, pedra, cimento, né? Isso, isso. É o básico. Agora, o acabamento, que às vezes é o final da obra, onde você precisa realmente economizar de verdade ou ter uma condição diferenciada de pagamento. Por exemplo, a Todimo pode te oferecer no carnê. Pode. Você pode parcelar em 36 vezes fixas. É ou não é? Isso, com menor taxa do mercado. Se você quiser uma taxa boa, nós temos a menor taxa do mercado ainda, graças a Deus. Então, é só correr para a Todimo, conversar com o Gustavo, conversar com o Alexandre, entenda melhor o que você precisa, por exemplo, para você parcelar as suas compras. Eu estava vendo, tem uma bacia com caixa acoplada, que está com preço excepcional. Isso aí. Fora da casinha. Fora da casinha. Fora do que é o praticado. O que é isso? Nós temos, na verdade, nós temos até duas, aliás, na loja, indo lá, tem mais. Mas nós temos umas que eu separei aqui. Uma que está 319, que é a Zip, vem a caixa acoplada, vem o vaso sanitário, belezinha. E nós temos também a Ravena. A Ravena está com o melhor preço do mercado, 680 reais. Completassa. Completassa. Essa Ravena, você chega ao pedreiro lá, só vai instalar. Só instalar. Só instalar. Não, e você sabe que, eu sou metido a pedreiro. Eu sou desses. Eu sou metido a pedreiro. Eu já instalei uma caixa acoplada. De verdade. E é fácil. É fácil. De verdade. Na verdade, assim, eu confesso, eu já trabalhei muitos anos, lá na minha juventude, quando ainda aguentava, como pedreiro. Fui ajudando o pedreiro, orelha seca. Meu pai é pedreiro, eu trabalhava com meu pai. Então, por isso que hoje eu gosto em algumas coisas, meter a mão na massa, literalmente. Bacana, bacana. E na Todimo, desde uma grande obra, ou só uma reforminha pequenininha, que às vezes você mesmo quer fazer, você encontra tudo na Todimo. Assim como eu, aquele pedreiro no final de semana, sabe? Aquele que quer instalar uma caixa acoplada, aquele que quer trocar uma torneira, aquele que quer instalar uma prateleira bacana, fazer um negócio. Tudo isso você encontra lá na Todimo. Desde o básico ao acabamento, grandes e pequenas obras. Ou até mesmo uma reforminha pequenininha. Isso. Ferramentas também. Eu sempre falo que todo homem precisa ter em casa uma furadeira e uma caixa de ferramenta. Isso aí. É só assim que eu me sinto hoje um homem da casa. Porque daí quando a mulher fala, eu já tenho tudo pronto. É isso mesmo. Samuel, obrigado pela presença aqui. Obrigado a você. Foi um prazer. Um abraço. Um abraço para a família da Todimo. Valeu. Obrigado. Tamo junto. Obrigado. Olha, ainda agora trazendo informações sobre aquela região do presídio de segurança média de Três Lagoas, principalmente o prédio do frigorífico que está abandonado. O segundo batalhão de polícia militar tem realizado rondas na região para tentar coibir a ação de bandidos. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente a real situação aqui nas proximidades desse antigo frigorífico. Então, amigo, aqui está uma situação muito perigosa. Andarilhos, noias, né? O usuário de drogas aqui está demais, cara. Invade aqui o frigorífico, invade aqui a fazenda que eu trabalho aqui. E, sabe, carrega a fiação, rouba animais aqui dentro. E tudo, sabe, a gente liga para a polícia e eles, sabe, não comparecem aqui. Dizem que vem, dizem que vem, a gente espera, não vem. Aí os caras vêm. E agora deu para aparecer aqui. Em vez de um, aparece quatro, cinco, seis. Esse dia meu foi ameaçado. Aí, porque eu liguei para a polícia. E eles ouviram eu ligando para a polícia e disseram que se eles aparecessem aqui que eles iam dar cabo de mim. Então, o negócio aqui está muito perigoso, velho. Muito perigoso mesmo. Este é o depoimento de um trabalhador rural nas mediações do antigo frigorífico abandonado. O prédio está localizado no quilômetro 9 da BR-158, em Três Lagoas. O capitão Flávio, do 2º Batalhão de Polícia Militar, nos informou que diariamente uma equipe da PM tem realizado rondas na região. Por ser na localidade existir esse presídio de segurança média, a gente realiza, por ser um ponto considerável sensível, a gente faz sempre, todo dia, diuturnamente, em todos os túneis, a gente realiza rondas nas imediações, não só imediatamente no perímetro do presídio, mas também nessa imediação. Então, a gente, todo dia, realiza rondas preventivas em horários distintos, né? Nas imediações do presídio de segurança média de Três Lagoas, o que abrange também essa área rural. O 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagoas tem uma unidade de policiamento rural e tem realizado rondas diuturnamente em várias áreas, principalmente nesta região, que fica bem próximo do presídio de segurança média de Três Lagoas. Qualquer atitude suspeita, não necessariamente a pessoa deve flagrar em uma situação de delito, né? Mas qualquer movimentação suspeita, uma pessoa estranha ao local, um veículo parado num local que não deveria estar parado, uma situação que a pessoa chame sua atenção, ela pode ligar aqui no 190, passar essa informação para a gente, com certeza vai ser empenhada uma equipe para verificar essa situação. A partir do acionamento da população, a gente faz esse atendimento. Ainda de acordo com o capitão Flávio da Polícia Militar, neste ano, outra equipe do 2º Batalhão de Polícia conseguiu prender uma pessoa que estava cometendo furto no antigo frigorífico. A gente tem conhecimento que existe essa unidade abandonada, né? Existe um vigilante lá, né? Um vigia patrimonial nesse estabelecimento. Consta no nosso registro, no ano de 2022, no dia 8 de janeiro, um acionamento por parte do vigilante desse estabelecimento que informou que tinha um indivíduo lá dentro das instalações que estaria subtraindo fiação, né? Essa informação chegou através de 190 na central de operações da PM. A guarnição foi empenhada para ir até o local. No local foi constatado, né? Foi flagrado esse indivíduo, já tinha saído do estabelecimento, estava na rodovia, foi abordado, né? Estava numa motocicleta, foi abordado, foi encontrado 15 quilos de fiação junto com ele e também um alicate de corte utilizado para retirada desse tipo de fiação. Diante da situação de flagrância, né? Ligando os fatos, esse indivíduo foi conduzido, né? E autuado em flagrante na delegacia de polícia civil pela prática de furto. Então, sempre que há o acionamento, né? A polícia militar responde prontamente. Esse acionamento pode ser preventivo, né? Solicitação de rondas, solicitação de policiamento em determinados locais, não só nesse local, mas em qualquer ponto da cidade. Então, sempre que há o direcionamento, o acionamento da polícia militar, a gente prontamente realiza esse atendimento. Bom, primeiramente, os moradores ali agradecem a polícia militar por esse trabalho, por essas rondas, pelo efetivo que está sendo disponibilizado para trabalhar ali na região, porque muitos moradores estão se sentindo inseguros, com medo, né? Enfim, tendo que enfrentar esse bando de sem-vergonha que está por ali e que não tem nada a perder, né? E que ainda ficam ameaçando os moradores. Quando eles acionam a polícia militar, quando eles acionam o socorro, eles ainda ficam ameaçando os moradores, ainda colocando, levando o terror ali para os moradores. Então, logicamente, que a polícia está fazendo o trabalho dela, tem as suas, também a polícia, a gente tem que entender que tem as suas deficiências, tem que cobrir uma cidade inteira, mas que à medida do que a necessidade do morador também vai atendendo, vai fazendo o seu serviço, vai fazendo o seu trabalho. Muito obrigado aí à polícia militar, os cidadãos, os moradores ali da região, agradecem nós também aqui da TVC, fazendo o nosso trabalho de jornalista, mostrando também o drama da população, agradecemos aí também pela compreensão e atenção que tem dado aí aos moradores. A gente só quer que esse trabalho seja sempre continuado para tentar sempre expulsar esse bando de sem-vergonha que fica agindo ali na região. E olha, no domingo, dia 30 de janeiro, será um dia da saúde, aliás, perdão, dia da saudade, olha, estou lendo errado, é o dia da saudade, a saudade que para uns pode remeter a uma pessoa, ou a um lugar, um momento, até mesmo uma situação. Bom, e você, tem saudade do quê? Faz o seguinte, antes de eu passar a matéria, comenta lá na nossa live, qual é a sua saudade? De quem? De onde? De quando? Comenta que eu vou ler alguns comentários ao longo do programa, tá vendo? Qual a sua saudade? Você tem saudade do quê? Qual é a matéria? Saudade. Eita palavrinha de sete letras com infinitos significados. De substantivo simples que pode remeter a um substantivo próprio, como o nome de uma pessoa querida ou de uma cidade já conhecida. Tão complexa a ponto de merecer vir a data comemorativa no Brasil. Por aqui, o dia da saudade é lembrado no dia 30 de janeiro. A data é o momento ideal para a gente refletir juntos sobre esse tema tão especial. Ainda mais em um período em que estamos atravessando. A pandemia da Covid-19 não vai, de jeito nenhum, deixar a saudade em nós. Mas com toda certeza, ela tirou da gente algumas pessoas, ela roubou momentos que sequer pudemos viver. A pandemia ensinou que a vida é hoje e que o abraço é o mais caloroso presente que alguém pode te dar. E até dele, do abraço, a gente está sentindo saudade. Saudade é um sentimento nostálgico causado pela ausência de algo ou alguém de um lugar ou experiência. Com a saudade, podemos sentir efeitos psicológicos desde um sentimento leve até um profundo pesar. Portanto, a saudade pode ser um misto de emoções boas ou ruins que pode se manifestar de diversas maneiras. A saudade, ela se manifesta com a ausência de algo ou alguém e ela é sempre enriquecida por sentimentos, né? Então, existem alguns momentos que a gente se sente um pouco nostálgicos, né? Que é quando a gente fala que estamos lembrando de alguém, que estamos lembrando de algo que nós revivemos. Sentimos alguns aromas que nos fazem relembrar tais situações. Sentimos a falta de tal pessoa, né? Que já faleceu. E nesse momento de pandemia, é uma das coisas que mais tem se comparecido nesse momento. Mas também existe aquilo que a gente fala que aquela dor que nós sentimos em alguma situação, quando se transforma em saudade, é quando a gente consegue estar lidando melhor com aquele acontecido. A gente tem que observar se nossos pensamentos estão sendo muito desfuncionais e aí sim a gente busca ajuda em terapia e tal. Mas quando o momento nostálgico é algo bom, você lembra, sente aquela saudade, mas você consegue viver com aquele momentinho, ter aquele momento pra você, se sentir triste, se você se sentir cabisbaixo, não tem problema. O importante é que você consiga se sentir bem após essa lembrança. A complexidade da saudade está além do que a definição de uma ou três palavras. Saudade, inclusive, é uma das palavras mais difíceis para traduzirmos para outras línguas. No inglês, se diz nostalgia. Em espanhol, soledad. Só que para cada um, a saudade carrega uma interpretação pessoal. Quer ver só? Como diria o sertanejo Cristiano Araújo, o que temos para hoje com certeza é a saudade. E hoje a minha maior saudade são dos momentos especiais que vivi com os meus pais na minha infância. Momentos de muita diversão, muita brincadeira, muito diálogo, muito carinho. Momentos onde a minha única preocupação era brincar, me divertir. Não tinha responsabilidade, não tinha as preocupações da vida adulta. Então, com certeza, eu sinto muita falta desses momentos. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria para revivê-los. Oi, gente. Aqui é a Rai. E quando vem a palavra saudade que vem na minha mente, o que mais eu sinto saudade é da minha infância. É do meu paizinho que hoje mora com Deus. Então, eu tenho muita saudade, tenho muita lembrança boa dele. E é isso. A saudade para mim é da minha infância, quando eu pude passar os melhores momentos juntinho dele. Mas hoje eu sei que ele está com o papai do céu. Beijinho. Uma das coisas que eu mais sinto falta hoje em dia, infelizmente, é uma coisa que não tem como voltar atrás, que é a infância. O momento que nós reunir a casa dos avós, só poder brincar com o primo, prima. Ficar até tardão da noite subindo em árvore, era picado por abelha, tomava rabane em rio. Fazia cabania, tomava rabane em chuva, pulava em poça de lama. Nossa, era muito gostoso. A gente vivia realmente, a gente brincava, se divertia. Aonde criança era realmente criança. E, infelizmente, são momentos que não voltam atrás e que fica só na lembrança. E você? Tem saudade? De quê? E aí, qual a saudade que você tem? Qual o momento que marcou que você queria reviver? Comenta na nossa live, facebook.com.br.cultura.tvc.br.jpnews. Vai lá, dê sua opinião, comenta. Eu quero ler o seu comentário aqui ao longo do programa. A Mari Verdante também já está fazendo ali o monitoramento das redes sociais. Eu quero saber, do que você tem saudade? O que marcou a sua vida a ponto de você desejar, por exemplo, reviver? Comenta lá. Estou aguardando o seu comentário aqui na nossa live, beleza? Já ao longo do programa a gente vai lendo. O que você tem saudade? Ou manda para a gente também, vê o WhatsApp 992344539. Pode ser pela live ou pode ser pelo nosso WhatsApp. Estou esperando para você, hein? Vamos falar agora da Oral Únique, minha gente. Presta atenção. Se você tem saudade, por exemplo, de dar aquele sorrisão que você sempre deu, aquela alegria que você esbanjava, ou de se alimentar muito bem, está aqui, ó. Oral Únique. Ela vai devolver o seu sorriso para você matar toda essa saudade e reviver bons e belos momentos. Com a família, com os amigos, poder sorrir sem medo, sem receio, sem vergonha. Faz o seguinte, conta com a Oral Únique para você poder voltar a sorrir e se alimentar de forma correta, de forma completa. É a Oral Únique sempre trazendo para você as melhores opções. Por isso que eu sempre falo que o primeiro passo depende de você. O primeiro passo é agendar a sua avaliação. Essa avaliação inicial é primordial para definir qual é o melhor tratamento para o seu caso. Como você vai voltar a sorrir? Como você vai voltar a se alimentar direito, a mastigar de forma correta? É nessa primeira avaliação, nesse primeiro contato, que junto com o especialista, junto com o dentista, que você vai, então, definir. Juntos, é isso mesmo. Você e o dentista, a melhor opção, o melhor tratamento, a melhor forma. Quanto tempo você quer ter esse sorriso de volta? Tudo isso é feito nessa primeira avaliação. Então, faz o seguinte, mande mensagem agora mesmo, 99994-0909. Repito para você, 99994-0909. Se você preferir, também pode mandar mensagem para esse número aqui, 3522-0909. 3522-0909. Nesse número aqui, você também pode mandar mensagem de texto ou fazer uma ligação convencional. Mas o importante é você não deixar passar essa oportunidade de voltar a sorrir. O importante é você mandar mensagem agora mesmo. O importante é você iniciar o tratamento. O importante é você estar bem. Por isso que a Ora Único, hoje, é referência no que faz, é vista como uma das melhores clínicas do Brasil. Aqui em Três Lagoas, ela está ali na Rosário Congro 3106. Mas o importante é você marcar esses números aqui, manda mensagem, fala que assistiu aqui no TVC, agende a sua avaliação, que eu tenho certeza que você não vai perder essa chance. Vai lá, conto com você. Entre em contato, volte a sorrir. Aliás, não somente implantes, né? A Ora Único também, por exemplo, faz aquelas porcelanas, aquelas facetas de porcelana, para você ter aquele sorrisão bonito, branquinho, belo, tudo isso para você em um só lugar. Lembrando que a clínica é completa, conta com centro cirúrgico, raio-x panorâmico digital, minha gente. Tudo que há de mais moderno, você encontra na Ora Único, porque a Ora Único se preparou de verdade para atender você, com tudo que há de mais moderno, pronto para o seu tratamento. Então, entre em contato agora mesmo no 3522-0909 ou 99994-0909. São esses números aqui que você vai mandar a mensagem agora mesmo. Agende a sua avaliação. Você é compromisso? Vai lá, bater um papo, trocar uma ideia, tomar um café. E aí saiba como que vai ser o seu tratamento. Legal, né? Ora Único, por você, sempre o melhor. Gente, servidores da Vigilância Epidemiológica vão começar nos próximos dias. um trabalho mais intenso de fiscalização aqui em Três Lagoas, tá? Eles irão fiscalizar se as pessoas contaminadas, por exemplo, com a Covid-19 estão cumprindo o isolamento de forma correta. Ocorreu nesta semana mais uma reunião entre membros do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Três Lagoas. E um dos assuntos que foi debatido e resolvido nessa reunião é com relação à fiscalização de casas e estabelecimentos comerciais onde há a confirmação de alguma pessoa confirmada com a Covid-19, né? Um trabalho que foi feito no início da pandemia e que agora pretende ser retomado pelos trabalhadores aqui da Vigilância Epidemiológica. Sobre esse assunto, eu converso com o doutor Vinícius. Obrigada por nos atender, doutor. Eu começo perguntando, então, como que vai ser esse trabalho que já ocorreu e agora vai ser retomado? A gente recebe na Vigilância Epidemiológica diariamente denúncias, né? Ou de pessoas que não estão cumprindo isolamento ou de locais de trabalho que estão trabalhando muitas pessoas com sintomas gripais, ainda aguardando o resultado de exame. Então, na verdade, a ideia é ir abordar essas pessoas em casa ou nos locais de trabalho, mas no sentido de trazer orientação, trazer a importância do isolamento. Uma dificuldade que a gente tem muito grande é de as pessoas gripadas ficarem em casa e essa é uma das principais medidas que a gente tem para conter a pandemia. E a Vigilância tem recebido denúncias? Diariamente a gente recebe, né? Seja ligação de pessoas anônimas, seja, às vezes, equipes de saúde que passam alguma dificuldade que estão tendo, né? Pessoas que falam sobre algumas empresas que não cumprem devidamente o isolamento dos seus colaboradores. Então, as denúncias são muitas e a gente está montando uma equipe para tentar trabalhar principalmente o processo de informação. E essa pessoa, né? Que infringe o isolamento, sai de casa contaminada, vai trabalhar contaminada. Essa pessoa, ela pode ser multada? Ela pode sofrer algum tipo de sanção? Do ponto de vista legal, ela pode até ser presa, né? Assim, isso infringe o código penal. Você transmitir vírus para outras pessoas deliberadamente, sabendo da necessidade do isolamento. Não existe hoje um efetivo que vai atrás, né? Dessa pessoa para esse cumprimento. A gente tem tentado trabalhar mais no sentido de vamos nos corresponsabilizar, entender a importância, saber que a gente só enfrenta a pandemia de maneira coletiva. Todo mundo, se puder, tiver condições de ficar em domicílio, fique para que a gente possa sair dessa com o mínimo de pessoas contaminadas. Na prática, efetivamente, isso chegou a acontecer? Alguém chegou a ser multado, preso por conta disso? No ano passado, nós fizemos alguns boletins de ocorrência. A gente estava com o apoio dos bombeiros e principalmente da polícia também. Essas pessoas, elas passavam por boletim e aí fica com a ficha suja, né? Não foram poucos que passaram por isso, não. O senhor citou algo do problema muitas vezes dentro do ambiente de trabalho. O empregador, ele é correto, né? Ele exigiu o teste que comprove que o seu funcionário não está mais infectado para assim retornar para as suas atividades? A empresa não pode exigir exame nenhum, hora nenhuma do paciente, né? Seja ainda assim o diagnóstico, seja para sair do isolamento. O que ela pode e deve exigir é um atestado de isolamento. Então, se a pessoa tiver gripada, ela tem que passar para uma unidade de saúde, um atendimento, onde quer que seja, receber um atestado pelo tempo determinado e cumprir aquele isolamento. A gente tem tido muita empresa também que pede um exame para saber se a pessoa curou. Não existe nenhum exame comprove cura. Isso atrasa até a volta da pessoa para trabalhar. Se ela cumpriu isolamento devido e está assintomática, ela está liberada para voltar. Os exames ficam positivos por até três meses. E aí tem gente que fica aí 10, 15, 20 dias de isolamento só esperando um negativo do exame que às vezes demora para vir. Em casos de denúncia, se eu flagrar alguém na rua, o que eu devo fazer? Para quem eu devo ligar? Liga na Vigilância Epidemiológica 3929-9948 que a gente toma as medidas possíveis. Aciona a equipe de Unidade Básica de Saúde, de repente liga para a pessoa, a gente faz muito contato com empresas também trazendo as orientações adequadas e a gente vai tentando manejar dessa forma. Doutor, para encerrar, a orientação então é no primeiro sintoma já se afasta, isola esse trabalhador, isola essa pessoa dentro do ambiente familiar? Exatamente. Começou com sintoma mesmo que leve, se afasta de imediato porque a chance de já estar transmitindo é bastante grande. Procura um atestado, orientações, fique em casa que é isso que evita a transmissão. Se precisar sair de casa de alguma maneira, usar a máscara de maneira adequada. Maravilha. Muito obrigada pelas informações. Bom, então, eu só reitero, né, só confirmo tudo que o doutor repassou. O primeiro sintoma é que aparecer, se afaste do ambiente de trabalho, se isole na sua casa para quebrar a cadeia de contaminação também entre os familiares, entre os colegas de trabalho, porque só assim a gente vai conseguir novamente controlar esta nova onda de pandemia da Covid-19. Eu volto com vocês aos estúdios. Tati, minha querida, meu muito obrigado, viu? E olha, lógico que a gente fica sempre puxando a orelha aqui daqueles irresponsáveis que por um motivo ou outro não estão colaborando, não estão contribuindo para que a gente consiga eliminar esse vírus de vez e principalmente a irresponsabilidade de algumas pessoas mesmo positivadas, contaminadas, insistindo em sair de casa, insistindo em contaminar e colocar a vida de outras pessoas em risco. Nós falamos aqui essa semana ainda de Paranaíba que está intensificando não somente a fiscalização, mas também intensificando a punição para as pessoas que estão quebrando o seu isolamento, que estão furando o isolamento e colocando a vida de outras pessoas em risco. Em Paranaíba a multa é de 5 mil reais e aqui também não é diferente. Acredito que a punição virá de forma exemplar para as pessoas que insistirem em talvez furar aí o isolamento e sair na rua contaminado colocando a vida de outras pessoas em risco. Olha, vamos agora para o rápido intervalo, já já a gente volta com muito mais para você. Deixa eu só agradecer aqui o pessoal que está com a gente lá na nossa live. O pessoal está comentando aqui, Dona Mário Verdã, falando da saudade. A gente trouxe uma matéria especial aí falando de saudade e tudo mais. Então, agradecendo aqui a... Deixa eu ver... O Christian Meneghet está aqui comigo. quem mais? A Gisele Silveira Marques. Bom dia, equipe. Minha saudade é das minhas... A saudade que ela tem são das viagens, né, Gisele? É, eu também, viu? Faz tempo que eu não consigo aproveitar, pelo menos quase dois anos, sem viajar mesmo, pegar férias e tudo mais. Já já isso volta ao normal. Davi Rodrigues dizendo o seguinte, só tenho saudades dos meus pais. É... Quem mais? Deixa eu ver quem está comentando aqui, falando sobre... Porque no domingo, viu gente, nós trouxemos uma matéria muito legal produzida aí pela Tati Simon, falando das saudades, né? Muita gente comentando aqui também sobre essa matéria e falando do que tem saudade. Faz o seguinte, comenta lá na nossa live, já já eu volto com muito mais para você e também lendo o comentário da galera. Do que você tem saudade? Da sua infância, de um trabalho, de um momento, de um lugar, de alguém? Comenta lá que ao longo do programa a gente vai lendo aqui, beleza? Intervalo e a gente volta já já com muito mais para você. Não sai daí não. DPC Adora Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Volta às aulas com a Giga. Material escolar com os melhores preços. Só a Giga tem. Na Giga, você encontra a maior variedade em mochilas. São vários modelos, tamanhos, cores, estampas, com preços a partir de R$ 19,99. A maior variedade em cadernos também está na Giga. Caderno 10 matérias, 200 folhas, só R$ 9,99. E mais, na Giga, você ainda parcela suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros dos cartões. É isso mesmo, 12 vezes sem juros. Você pediu descontos? Fecha a Mesto Dimo. Ofertas imbatíveis para você aproveitar. Toda a loja em até 10 vezes sem juros do cartão. Porcelanato Helena, 83 por 83, retificado R$ 71,90. Cabo sil flexível, R$ 2,5, R$ 214,90. Coifa grato inox, vidro 90 centímetros, R$ 1.299. Tinta nova cor extra, R$ 299,90. Fecha a Mesto Dimo. Tudimo, construindo o ano todo ao seu lado. Estamos de volta, meu povo. E agora nós vamos lá para Campo Grande conversar com a Lorraine da Rádio CBN. Oi, Lorraine, tudo bem? Bom dia. Oi, Rude, bom dia para você, também a quem nos acompanha. Gente, a Lorraine vem aqui ao vivo justamente para falar dos leitos de UTI, os novos leitos de UTI que estão sendo instalados justamente por causa desse cenário que a gente está vivendo agora de aumento do número de casos da Covid-19, né, Lorraine? É isso sim, viu, Rude? Aumento de casos de Covid-19 e também uma epidemia de influenza H3N2 que também está levando pessoas à hospitalização. inclusive essa situação registrada nessa semana, aumento de casos, chegou aí a superlotar também os hospitais de Mato Grosso do Sul que estão com 100% de ocupação de leitos de UTI, isso na rede pública de saúde, no SUS. O Estado, então, decidiu que vai habilitar 95 leitos para atender a demanda desses pacientes hospitalizados. O governo ainda não informou onde esses leitos serão abertos, mas deve anunciar até a próxima semana. Houve uma reunião ontem à noite entre o Executivo Estadual e o Conselho de Secretários Municipais de Saúde para não só habilitar esses leitos, como também reajustar os valores que são repassados para custear os leitos que já existem e também os que serão habilitados. Normalmente, a manutenção de um leito Covid custa aos cofres, principalmente aos cofres municipais, cerca de R$ 5 mil cada leito. Esse valor deve, então, ser reajustado, mas ainda não há informações sobre para quanto passará a custar. Em nota divulgada pelo Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, o presidente do Conselho, Rogério Leite, destacou que o financiamento dos leitos é fundamental neste momento porque os municípios estão com dificuldade para atender a demanda de pacientes que estão chegando com situação agravada aos hospitais e, principalmente, esse agravamento na saúde das pessoas e o RUD vem acontecendo naquelas que não se vacinaram contra o novo coronavírus ou não tomaram todas as doses da vacina da Covid-19. Estado e municípios também devem se reunir nos próximos dias para discutir questões ligadas à rede hospitalar, também a leitos de pediatria e de CTI pediátricos são outras preocupações que já estão na pauta das autoridades de saúde e nós também temos aí os leitos pediátricos já com 100% de ocupação aqui em Mato Grosso do Sul. Adriana, obrigado pelas suas informações, situação bastante preocupante, ainda mais depois de um período que a gente vinha quase que afrouxando as normas e restrições de biossegurança. A gente começa 2022 com uma situação bastante delicada, complicada e até mesmo assustadora. Lorane, obrigado, forte abraço, viu? Bom trabalho por aí. Valeu, tchau, tchau. Então foi a participação da Lorane lá de Campo Grande, da Rádio CBN, rádio que faz parte aqui do Grupo RCN de Comunicação. Agora presta atenção nesse recado, presta muita atenção, janeiro na Casa das Cores, é o mês da economia e tem muita oferta incrível de piso e revestimentos pra você começar o ano renovando os ambientes aí da sua casa, do seu lar, até mesmo do seu estabelecimento comercial se você quiser também. Presta só atenção, olha só minha gente, latex tem aí, latex pelo mais 18 litros, rende até 500 metros quadrados por demão a partir de R$ 234,90, olha que demais, tá bom pra caramba o preço, hein? Pra dar uma cara nova pra sua parede também tem grafiato e textura Velotex, caixa com 20 quilos, várias cores, pronta a entrega a partir de R$ 69,90, olha que demais, tá bom pra caramba meu povo, esmalte sintético, Velocor, galão de R$ 3,600 a partir de R$ 76,90, e pro seu piso ficar perfeitinho, perfeitinho, tem tinta pra piso Velotex, lata com 18 litros a partir de R$ 169,90, a Casa das Cores tem lojas em Campo Grande, Dourados, Três Lagos, e agora também em Chapadão do Sul, e oferece ainda a melhor forma de pagamento pra você ter ainda facilidade pra pagar e com certeza não onerar o seu orçamento, você pode pagar em até seis vezes sem juros com orçamento direto via WhatsApp, olha que demais, converse com os nossos vendedores, além de tudo isso, a entrega é gratuita, você não pode perder minha gente, fale agora mesmo com um dos nossos vendedores através do telefone 3521-3111, anota esse número, 3521-3111, anotou? Não? Salvou aí? Então salva agora mesmo, ligue, converse com os vendedores e faça o seu orçamento via WhatsApp, se você preferir, você pode também ir direto na loja, ali na Capitão Unido Mancini, número 65, no centrão, no coração da cidade. Casa das Cores, casa com você! Três Lagoas tem um serviço de coleta seletiva, você sabia disso? Muita gente não sabe que recolhe, por exemplo, o lixo que não é lixo, lixo reciclável, infelizmente, muita gente desconhece ou simplesmente não faz a separação correta do lixo, o que é orgânico e o que é reciclável. Aqui em Três Lagoas, de acordo, com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e também a agronegócio, né? A agricultura, todos os bairros urbanos, eles são atendidos pela coleta seletiva. Então, fique atento, separe o lixo. Olha só a matéria que nós preparamos. A própria Secretaria de Meio Ambiente e a empresa responsável pela coleta de lixo na cidade distribuem sacos como estes, da cor verde, para que os moradores possam fazer a separação do lixo. A distribuição dos sacos verdes é feita porta a porta, assim como a coleta do resíduo reciclável. E, às vezes, a pessoa se muda ou, por algum motivo, não tem o saquinho, ela pode entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente para solicitar o saco verde ou entrar em contato direto com a empresa que faz a coleta. Nayara Gomes, engenheira ambiental, destaca a importância de fazer a separação do lixo orgânico do reciclável. E também para ajudar na vida útil do nosso aterro sanitário. Quanto menos resíduo reciclável, quanto mais a gente aproveitar os resíduos que podem ser reutilizados, recicláveis, mais vida útil a gente vai garantir para o nosso aterro sanitário. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente e Agronomia de Três Lagoas, todos os bairros urbanos são atendidos pela coleta seletiva. São dois caminhões que se dividem nesta tarefa e passam pelo menos uma vez por semana em cada bairro ou vila. A coleta seletiva aqui em Três Lagoas já tem desde 2014. Ela atende o município todo, na parte urbana. Atualmente, a gente só não atende a parte rural, mas no perímetro urbano ele é todo atendido. Além disso, bags como esses aqui estão espalhados pela cidade em pontos fixos e logicamente estratégicos, próximos a estabelecimentos comerciais ou em locais públicos como este aqui que fica na Lagoa Maior. São pelo menos 24 bags que estão no roteiro dos caminhões que fazem a coleta seletiva. Na dúvida, o morador pode procurar por pontos como estes e fazer o descarte correto para o lixo que não é lixo e desta forma contribuir com o meio ambiente e ainda com as famílias e cooperativa que dependem deste material para ganhar o seu sustento. Se a gente parar para pensar, a gente gera mais resíduo reciclável do que orgânico. E assim, é um resíduo que o que às vezes não é importante para a gente que a gente acaba descartando, ele vai ajudar como fonte de renda de várias pessoas. A gente tem um combate com uma cooperativa aqui no município e são 22 famílias que vivem exclusivamente da fonte do material reciclável. Gente, anota aí, é importante todo mundo anotar o telefone para poder fazer a consulta lá da secretaria justamente para poder, lógico, poder fazer o pedido desse saco plástico, o saco verde para poder fazer então a separação do lixo. É importante você entender, tem muitas famílias que dependem desse trabalho, tem muitas pessoas que fazem esse serviço para poder tirar esse material reciclável de circulação, para que esse material reciclável não vá para o aterro sanitário, por exemplo, um material que vira dinheiro, que é o sustento de muitas famílias. Então, se você pode fazer a separação do que é orgânico e do que é reciclável, faça todos os bairros urbanos, com exceção dos sítios e chácaras, infelizmente, não são atendidos, da área rural não são atendidos, mas todos os bairros urbanos são atendidos pela coleta seletiva. Então, fique atento nos dias que o caminhão passa aí na sua rua, faça a separação e deixe o lixo lá então para serem retirados. Além disso, pelo menos 24 pontos fixos tem os bags para que faça então, para você poder fazer o descarte do lixo reciclável e também os caminhões passam nos dias apropriados para cada bairro fazendo então a retirada desses bags, desses materiais recicláveis. Vamos lá, meu povo, continuando com o nosso TVC, presta atenção, gente. Olha, começo de ano chegou, a criançada está se preparando para voltar para a escola, para as aulas, então preste muita atenção. Você que precisa comprar o seu material escolar, na loja Giga, você encontra a maior variedade com os melhores preços em material escolar. Antecipe a sua compra de material escolar na Giga. Sua lista completa para você voltar às aulas, para a criançada poder voltar às aulas está na Giga, porque é uma loja gigante, imensa, completa, com tudo e um pouco mais. Confira algumas ofertas que nós separamos para você lá na Giga. Tem mochila infantil da marca Rio de Ouro, apenas R$ 24,90. O preço normal dela é R$ 34,99. Mas agora, para você, amigo telespectador do TVC Agora, somente R$ 24,99. Tem caderno de desenho, cartografia, com capa dura, 60 folhas, somente R$ 8,99. Olha que preço incrível. Massa de modelar com 12 unidades da marca Acrilex, apenas R$ 5,99. Giz de cera com 12 cores, também somente R$ 5,99. Essas e muitas outras ofertas você só encontra na Giga. A Giga ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem juros nos cartões. Olha que demais! Podendo facilitar aí a sua vida também nesse começo de ano que fica mais difícil, né? É isso mesmo. Tudo em 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Vem para a Giga você também. Ali na rua Doutor Munir Tomé, no centro da cidade, número 451, esquina com Antônio Trajano dos Santos. Não perca tempo, vá para a Giga. A gigante do seu lar, também gigante em material escolar. Vá lá conhecer, vá conferir, compra a lista inteira e saiba que você terá economia de verdade. E olha, uma caminhonete furtada em Santa Catarina foi apreendida pelo DOF, que é o Departamento de Operações de Fronteiras, com mais de uma tonelada de drogas durante a Operação Oros. Quem traz as informações para a gente é o Edu Suede. Policiais do Departamento de Operações de Fronteiras apreenderam na tarde de ontem uma caminhonete S10 da cor branca com placas falsas carregadas com uma grande quantidade e volume prensado de maconha, com um peso total de 1.230 quilos. Os policiais seguiam por uma estrada vicinal na região do Clube do Laço de Nova Alvorada do Sul quando visualizaram a caminhonete S10 que seguia no sentido de Nova Alvorada do Sul. O condutor desobedeceu a ordem de parados militares e fugiu em alta velocidade até adentrar em uma plantação de cana-de-açúcar onde abandonou o veículo e fugiu a pé. Realizadas buscas nas imediações porém o homem não foi localizado. Olha, primeiramente parabéns ao Departamento de Operações de Fronteiras que desempenha um trabalho excelente ali, a gente sabe que não é fácil controlar a fronteira do Brasil com o Paraguai e olha só como a criminalidade ela está tomando conta né, um carro furtado lá em Santa Catarina fazendo translado de drogas aqui no Mato Grosso do Sul já na divisa com o Paraguai. Infelizmente essa é a realidade do nosso Brasilzão né, parabéns aos policiais que fazem um trabalho excepcional. Agora o seguinte meu povo você está sabendo da promoção explosão de prêmios? A gente está premiando um montão de gente porque tem prêmio de tudo quanto é tipo agora vem comigo a partir de agora porque presta atenção no que eu tenho aqui minha gente olha aí já está chegando aqui vamos para essa outra aqui né, vamos aqui para dois para dois aí é, mas é que senão fica cortado ali também fala meu cara como você está? Muito bom você é o Marcos Vinícius já estou sabendo qual que é o seu bairro? Meu bairro é o Jardim Progresso Jardim Progresso perto do Montaninho você já tem geladro em casa acredito eu já, mas né prêmiozinho é bom mas zero é melhor né então vem para cá vamos para cá ó, levinha levinha essa é boa essa é boa ó, levinha deixa eu me esconder aqui cara como que você como que você sentiu quando você ficou sabendo quando você descobriu que você tinha ganhado a geladeira eu até liguei de novo né, perguntando o povo nunca acredita né Mari o povo sempre desconfia né que coisa bom junto aqui está o Lucas da Vistorias Autometidos Olho Vivo né boa tarde a todos é uma alegria imensa estar podendo estar entregando essa geladeira juntamente com vocês é num sorteio que foi realizado em parceria com vocês e a gente acaba sendo premiado também e estar podendo estar entregando a geladeira para o nosso parceiro Marcos que fez a vistoria conosco isso que eu ia perguntar qual que foi o serviço que ele fez lá ele fez uma vistoria para transferência preencheu o cupom e já foi premiado estamos aqui entregando a geladeira dele rapaz do céu foi bom hein esse serviço que você fez lá hein meu totalmente inesperado né você vai transferir um carro e ganha a geladeira olha agora é o seguinte você mora sozinho casado solteiro casado casado a esposa então está assistindo você não estou trabalhando está trabalhando agora tem filhos tenho menino de um ano agora é o seguinte tem duas geladeiras em casa provavelmente você vai ficar com a nova e vai desfazer da outra ou vai ficar com as duas eu vou dar de presente ah é mesmo essa aqui vai de presente é ou a outra é essa é mesmo quem vai pode falar ou é surpresa vai para minha mãe opa como é o nome dela Maria Leonor Maria Leonor Dona Maria Leonor então ó se prepara que a geladeira já está chegando hein conselho que eu dou todo mundo sabe como vai ter o transporte agora para a casa da senhora deixa um tempo desligado né tem que esperar instala aí eu espero 12 horas para poder fazer a ligação vai tirar foto então vamos para frente da TV não vamos para frente da TV não vem cá tira foto aqui ó ao vivo hein ao vivo então meu irmão é sua parabéns que Deus abençoe faça bom uso desse prêmio tá bom muito obrigado ô Lucas obrigado por ter vindo aqui também faça o endereço da Olho Vivo porque é o seguinte eu acho muito importante esse serviço de vistorias que eles fazem justamente porque leva em consideração faz a vistoria em diversos diversos formatos às vezes é só para transferência às vezes é para seguro enfim tem vários tipos de vistorias exatamente a gente da Olho Vivo Vistorias somos pioneiros aqui em Três Lagoas realizamos vistoria desde carro de frota a veículo que você está comprando que você está vendendo fazemos vistoria cautelar que puxa toda a procedência do seu carro você quer saber se o seu carro já foi batido se já foi clonado se já foi furtado de frota puxamos todos esses itens e o nosso endereço é bem fácil estamos localizados ali na rua Paranaíba 3120 bem pertinho da Ranufo ali legal bem legal rua Paranaíba correto? 3120 3120 e eu só vou fazer um relato rapidinho aqui um depoimento quanto é importante você fazer esse tipo de vistoria uma vez eu estava comprando um carro um veículo saiu no consórcio o banco fez a vistoria o seguro fez a vistoria tudo ok quando eu fui fazer a transferência a empresa que fez a vistoria conseguiu não sei como conseguiram encontrar que o veículo tinha um sinistro ou seja quando o carro ficou sinistro todo mundo sabe que ele desvaloriza bastante e eu quase paguei o valor é real se não fosse essa vistoria eu teria pago o valor real do veículo e a gente sabe que um carro sinistrado ele tem isso no documento só que nem a vistoria do banco e nem a vistoria do seguro conseguiu descobrir que esse carro tinha um sinistro somente uma vistoria particular conseguiu descobrir pra mim isso aí e a gente trabalha com uma equipe totalmente qualificada credenciada diretamente do Detran então pode levar lá que se tiver alguma coisa a gente vai descobrir vai te passar perfeito Luquinha manda um abraço pra mamãe Luquinha não desculpa o Marquinho Marquinho um abraço mãe ó tá chegando em casa a geladeira aí novinha hein zerada esse é o presente do Rúdio do grupo RZN de comunicação pra vocês obrigado pela presença aqui viu um abraço pra turma toda simbora meu povo agora nós vamos pro intervalo com imagens lá da rua Eumano Soares já já volto com muito mais pra você 29 graus em Três Lagoas não sai daí que é coisa rápida já já volto você pediu descontos fecha Mesto Dimo ofertas imbatíveis para você aproveitar toda loja em até 10 vezes sem juros do cartão porcelanato em Cefra 74 por 74 retificado 44,90 Vitro MGM em alumínio 299,90 telha Brasilite 6 milímetros 2,44 por 1,10 74,90 vacia em Cepa Zip com caixa 319,90 fecha Mesto Dimo Dimo construindo o ano todo ao seu lado que lindo que cor é essa? é beijo baiano amiga beijo baiano 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 látex acrílico pelo mais lata 18 litros a partir de 234,90 tinta pelo piso lata 18 litros a partir de 169,90 casa das cores casa com seu estilo com seu jeito tudo o que acontece no esporte amador regional estadual e nacional você fica sabendo no RCN Esports de segunda a sexta a partir do meio dia e meia apresentação Israel Espíndola bora falar de esporte regional nacional e internacional RCN Esports segunda a sexta-feira na sua TVC canal HD 13.1 não vai pisar na bola RCN Esports apoio Inovatec Avenida Rosário Congro 809 gente a Kelly Martins já está por aqui com a gente porque Kelly antes de trazer a previsão do tempo eu tenho visto que ultimamente a gente tem sofrido com altas temperaturas e chuva que é algo característico do verão exatamente a gente vai precisar se acostumar com essa situação até quando praticamente o mês de fevereiro todo também porque o volume de chuva previsto para o mês de fevereiro está bem baixo aumenta no mês de março então pancada de chuvas isoladas aquele mormaço calorão já no início da manhã alguma pancada de chuva no final da tarde como você disse característica do verão segue aí até o mês de fevereiro última semana de janeiro estamos encerrando assim também e é engraçado porque ontem a gente estava conversando justamente um se pergunta porque cada um aqui mora num bairro perguntou e aí no seu bairro choveu? no meu não choveu no meu caiu uma pancada aqui caiu só uma garoinha vai ser muito isso o tempo todo o tempo nós sempre brincamos todo dia tem pancada de chuva muita gente comenta na rede social cadê essa chuva? cadê essa chuva? e aqui nós comentamos na redação choveu na sua casa? choveu no seu bairro? justamente por isso porque essa pancada de chuva às vezes não é em toda a cidade é um bairro sim outro não mas é característico vamos ter que nos acostumar e principalmente com as altas temperaturas como nós falamos no mês de dezembro o verão está bem atípico é quente já é o período mais quente agora está muito mais do que nos anos anteriores agora já já logicamente você vai falar sobre isso vai trazer a previsão mas 2022 já tem tudo para ser um dos verões mais quentes dos últimos anos exatamente qual que é a medida quando foi a última vez que a gente teve verão tão quente a gente tem essa estimativa? segundo os meteorologistas dos últimos 5 anos dos últimos 5 anos essa aqui está sendo a pior pelo menos dos últimos 5 anos em todo o estado meu povo se prepara que a tendência é esquentar mais três lagoas já é característica de ter muito calor agora então segura aí daqui a pouquinho então aquele volta com a previsão do tempo completa para você ir no TVC fica por aí viu porque antes eu tenho um recado bacana para você olha para você que está assistindo no TVC agora já já vai ter a previsão do tempo mas antes presta atenção porque roupa para o verão você encontra aqui na Espaço VIP aliás roupa para a família inteira para o verão para o inverno para sair para ficar em casa para o banho enfim agora eu quero falar para você aqui da Espaço VIP essa loja linda ampla fantástica grande moderna com atendimento maravilhoso você sabe que na Espaço VIP tem moda para toda a família é ou não é camisas camisetas polos jeans acessórios bolsas relógios perfumes olha só que bacana calçados moda feminina masculina e também infantil é para todo mundo é para a família inteira é na Espaço VIP e o melhor tudo em até 10 vezes sem juros isso mesmo gente você veste a família inteira e paga 10 vezes sem juros olha que demais se você preferir pode fazer suas compras agora e começar a pagar somente em abril depois que acabar o verão que você começa a pagar suas compras olha que demais não perca tempo vá lá conferir preste muita atenção nesse detalhe você sabia que na Espaço VIP o crediário é próprio extremamente facilitado de fácil aprovação por isso que a Espaço VIP é um sucesso danado é fácil mesmo viu minha gente faça um teste vá lá faz o seu crediário faz as suas compras depois você me conta o crediário mais fácil do Brasil fale com o gerente o Gladson que está lá pronto para te receber e faça uma análise rápida e pronto Espaço VIP moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil minha gente é sério não precisa você gastar com seu cartão de crédito não precisa nem ter cartão de crédito faz o seu crediário compra e aí paga parceladinha a primeira parcela somente em abril olha que demais justamente para facilitar a sua vida nesse começo de ano tem tanta conta para pagar né tanta coisa para fazer é material escolar é IPVA é IPTU então faz o seguinte vai lá compra roupa para a família inteira começo de aula agora o molecado tem que ir para a escola bonitona é ou não é aí você começa a pagar somente em abril rua Paranaíba 305 no centro de Três Lagoas Espaço VIP minha gente vá lá conferir viu não perde o tempo agora sim vamos saber como que fica o tempo e a temperatura com o Kelly Martins roda a vinheta Olá Rude novamente bom dia para todo mundo como nós falamos há pouco né nesta sexta-feira o céu amanheceu nublado com possibilidade de pancada de chuva ao longo do dia pela manhã o sol apareceu logo no finalzinho ali da manhã e o tempo ele vai ficar instável em quase todas as regiões de Mato Grosso do Sul a temperatura máxima para essa sexta-feira aqui em Três Lagoas é de 32 graus e o fim de semana promete ser com chuva viu por aqui a temperatura média aqui na região leste não deve ultrapassar 30 graus no sábado e também no domingo então como nós falamos esse tempinho instável vai permanecer ao longo do fim de semana dando uma trégua então no calorão que nós enfrentamos aí nos últimos dias com as temperaturas superiores a 35 graus ocorrendo dias em que nós também registramos uma sensação térmica de 41 graus aqui em nossa cidade então vamos conferir agora este cenário na região leste de Mato Grosso do Sul olha só Três Lagoas é a temperatura média né? prevista para o sábado e para o domingo é de 30 graus de máxima e mínima de 23 já o município de Paranaíba 22 de máxima também 30 graus a 22 de mínima e também 30 graus de máxima apareceu o tabuado uma mínima de 22 e a máxima de 29 graus o município de Inocência também 29 graus de máxima e a água clara que tradicionalmente é tão quente quanto Três Lagoas 30 graus a temperatura máxima prevista para este fim de semana aqui está bem gostoso porque nós estamos no ar-condicionado agora quero saber como é que está a temperatura lá fora você que esteve aí trabalhando nas ruas de Três Lagoas nós vamos conferir como é que está este cenário nesta sexta-feira em nossa cidade olha só você que está nos acompanhando pela TVC pelas redes sociais o nosso portal a ver imagens da rua Bruno Garcia área central de Três Lagoas e o céu olha só continua bem fechado continua totalmente nublado indicando então essa possibilidade de pancada de chuva mais por fim da tarde aqui em nossa cidade a temperatura 29 graus é tão climinha bem gostoso nesta sexta-feira é claro que essa sensação de abafamento continua aí ao longo da tarde de hoje também no final de semana mas quando chove dá uma trégua um pouco na temperatura eu encerro por aqui desejo um ótimo final de semana para todo mundo lembrando sextou sim mas com máscara álcool em gel e sem aglomeração continue por aí nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já tudo o que acontece no esporte amador regional estadual e nacional você fica sabendo no RCN Sports de segunda a sexta a partir do meio dia e meia apresentação Israel Espíndola bora falar de esporte regional nacional e internacional RCN Sports segunda a sexta-feira na sua TVC canal HD 13.1 não vai pisar na bola RCN Sports apoio Inovatec Avenida Rosário Congro 809 você pediu descontos? fecha Mesto Dimo ofertas imbatíveis para você aproveitar toda a loja em até 10 vezes sem juros do cartão porcelanato heleno 83 por 83 retificado 71,90 cabo sil flexível 2,5 214,90 coifa grato inox vidro 90 centímetros 1299 tinta nova cor extra 299,90 fecha Mesto Dimo Dimo construindo o ano todo ao seu lado conhecimento a mais nunca é demais TVC Educação canal 13.2 faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2 TVC Educação uma iniciativa Grupo RCN juntos a gente faz a diferença Estamos de volta meu povo e agora vamos saber o que é destaque no esporte com Israel Espíndola Salve, salve Rudy e um grande abraço para você que está em casa no trabalho acompanhando o TVC agora o RCN Esportes desta sexta-feira já está pronto vamos trazer a rodada do campeonato paulista campeonato carioca e como de praxe sexta-feira é dia de jogos eletrônicos e a nossa amiga caralzinha já preparou a matéria de hoje então se liga que meio-dia e trinta tem RCN Esportes aqui na sua TVC canal 13.1 HD Rudy Valeu Israel um abraço para você e daqui a pouco colado com o TVC meio-dia e trinta tem o RCN Esportes não perde notícias de Três Lagoas do Mato Grosso do Sul do Brasil e do mundo bom continuando com o nosso TVC agora vamos para o setor policial oi falou comigo diretor ah beleza a Polícia Federal apreendeu 20 toneladas gente são 20 mil quilos de maconha essa grande apreensão aconteceu na divisa entre Mato Grosso do Sul e Paraná a Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira aproximadamente 20 toneladas de maconha a droga foi encontrada no compartimento de uma carga de um caminhão bitrem camuflada por uma carga de soja logo após cruzar a ponte Ayrton Senna que liga a cidade de Mundo Novo em Mato Grosso do Sul a Guaira no Paraná o veículo era conduzido por um homem de 51 anos o suspeito informou que carregou a droga na cidade de Pedro Juan Cabaleiro no Paraguai e que seu destino seria uma cidade no Rio Grande do Sul o indivíduo foi preso por tráfico internacional de drogas e encaminhado para a delegacia de Polícia Federal de Guaira onde permanece sobre a disposição da justiça gente 20 mil quilos 20 toneladas eu faço a seguinte avaliação se a Polícia Federal conseguiu apreender 20 toneladas dessa vez o que já não passou né não estou desmerecendo o trabalho dos policiais pelo contrário eu sempre enalteço aqui o trabalho da polícia eu quero aqui destacar a ousadia da bandidagem quero destacar aqui a ousadia do crime organizado uma carreta carregada de drogas e acredito que essa não é a primeira sem dúvida nenhuma essa não foi a primeira e muitas estão passando porque infelizmente às vezes falta braço para a polícia conseguir agir em todas as vias em todas as rodovias em todas as estradas mas parabenizo sempre o trabalho da polícia mas 20 toneladas uma carreta completa e não se deram trabalho nem de esconder colocar em fundo falso colocar uma carga por cima não a carreta era uma carga completa de drogas 20 mil quilos de maconha de produto ilícito rodando as estradas federais estradas do Brasil olha a ousadia do crime organizado é muita sem vergonha isso mas parabéns a polícia federal fazendo um excelente trabalho tirando de circulação esse monte de droga dando um baita de um prejuízo para o crime organizado gente presta atenção avisa todo mundo que está no ar a promoção explosão de prêmios você pode ganhar liquidificador batedeira frasca elétrica ferro de passar piscina secador de cabelo barbeador faqueiro kit raspo prêmios de mil reais em dinheiro vivo na sua mão viagem com o acompanhante e no prêmio final um carro zero quilômetro não fique de fora e participe olha para você concorrer ao carro zero quilômetro você precisa preencher um cupom virtual que você terá acesso através de um QR Code que estará disponível em todas as empresas parceiras dessa promoção próximo sorteio dia 24 de fevereiro para saber mais acesse o nosso site promoção explosão de prêmios minha gente ô Mário Verdam venha cá por favor a gente quero chamar a Mário Verdam aqui que é quem faz o monitoramento das nossas redes sociais enquanto o programa está aqui rodando ao vivo não consigo fazer isso tudo ao mesmo tempo e a Mário Verdam é sempre quem está cuidando ali das nossas redes sociais tudo bem? tudo jóia e você? está bonito olha gente como vestido bonito da Mário vou mostrar inteiro muito obrigada vestido bonito menina descolada jovem 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 descolada bonita está fazendo sucesso danado nas redes sociais está bombando Instagram com dicas Mari Help Mari Help Mari TBT Mari Babada de Boatos essa menina é versátil é mil e uma utilidades sim com certeza mil e uma facetas bom como que está o movimento nas nossas redes sociais hoje nessa sexta-feira pessoal participando todo mundo comentando do dia da saudade você tem saudade do que Rude? nossa eu tenho saudade de tanta coisa principalmente no tempo quando eu era moleque eu morava no sítio morava no meio do mato lá nossa senhora ia andar de cavalo fazia montava no gado no boi fazer de peão a gente tinha um brete olha só moleque eu e meus filhos montamos um brete para poder montar nos bezerros né montava em boi grande a gente machucava mas tinha rio tinha fruta a gente veio roubando as frutas da plantação do meu avô ele ficava bravo com a gente mas era só muita coisa que você viveu que a criançada de hoje em dia não sabe infelizmente está se perdendo um pouco isso tecnologia chegando eu também sinto bastante saudade da infância principalmente da época de escola eu acho que escola é a melhor fase da criança que está junto com os coleguinhas aprendendo e não tem tanta responsabilidade é só estudar e estudar e às vezes nem isso fazemos direito ainda é nem isso eu confesso que eu não era o melhor aluno da escola mas graças a Deus terminei fiz graduação e aqui estou estou nesse mesmo papel aí olha daqui a pouco então a gente vai para o intervalo daqui a pouco a gente volta com a participação da galera já tem fotinhas para a gente mostrar tem foto tem vídeo vídeo também ah que legal bacana segura aí já a gente volta com fotos vídeos e o seu recado aqui na tvc aqui no seu tvc agora do que você tem saudade da escola já falei da infância do que você tem saudade manda para cá manda aqui saúde da família é para a gente cuidar com amor ainda mais agora né e sabe qual é o lugar ideal para cuidar bem de quem você ama vem com a gente amor saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil no amor saúde você tem consultas médicas odontologia e exames em um só lugar você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar aí eu vi vantagem marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento amor saúde quem ama cuida qualidade de vida também passa pelo seu bem estar e para estar bem o seu sorriso deve estar em dia para voltar a sorrir a hora única cuida de você do começo ao fim oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança a hora única que conta com o time de especialistas pronto para te atender de uma maneira diferente humanizada equipamentos modernos como raio-x panorâmico digital e até centro cirúrgico especializado por isso que eu escolhi a hora única para cuidar do meu sorriso e nós queremos cuidar de você também hora única implantes você pode e merece melhor nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de três lagoas médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos tudo isso em um hospital que você já conhece centro de oftalmologia do hospital auxiliadora sua clínica com estrutura ampla equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família hospital auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida olha minha gente voltamos com o TVC a Marizinha já está aqui comigo sim Rude cestou olha deixa eu só ler rapidinho aqui Mari antes de você trazer as fotinhas aqui da galera sim tem muita gente na live aí comentando né quero saber do que o pessoal tem saudades aí muitas saudades domingo dia da saudade e como a gente tem comentado aqui né qual é a sua saudade maior aí o que você sente falta olha agradecendo aqui a Maria Osaina de Souza bom dia bom trabalho lá do ela é do condomínio Espanha tá pitando o negócio aí tá o pessoal mandando mensagem é foto chegando aí no nosso WhatsApp quando você vai lendo aí eu vou ver se está chegando mais foto aqui beleza ó saudade de boa tarde Rude saudade de quando a gente podia sair de casa sem medo é na verdade assim são vários fatores que hoje nos trazem medo antes de sair de casa né a violência a insegurança o vírus a gripe a covid tudo tá medo né tá difícil tá difícil verdade Rude esse foi a Anitta Pereira né o Cristian Mendeguete saudade de quando as pessoas se reuniam aos finais de semana né pra boas dinâmicas esconde-esconde joga-bete vôlei estátua né entre parentes familiares amigos infelizmente esses jovens de hoje em dia não sabem mais ser felizes falei sobre isso ontem viu sobre essas brincadeiras ontem também relembrei lá no quadro joga-bete na rua né joga-bete lá onde eu morava a gente chamava joga-taco né ah e tem outro nome a gente tava falando sobre isso também tem outros nomes né joga-taco no estado de São Paulo interior de São Paulo eu falo joga-taco em Curitiba fala-bete aqui é-bete né o nome lá é-bete é lá no plural aqui é-bete é esconde-esconde pique no alto ou era bom demais cobra-cega muitas brincadeiras aí né tem muita gente dizendo também que tem saudades dos familiares né a gente que já partiu infelizmente né essa é o como a gente costuma dizer a única realidade a única certeza da vida né a nossa partida é verdade bom vamos lá de fotos vamos de fotinhas deixa eu ver quem tá participando aqui olha meu Deus do céu é a Minnie minha gente é a Minnie e a Sofia é Minnie 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 é Minnie Minnie essa daí Rudy é a Sofia lá do bairro Vila Alegre quem mandou essa fotinha linda aqui pro TVC foi a vovó Anitta um beijo vovó obrigado por essa fofura beijo pra Anitta pra Sofia beijo linda demais olha gente fofura próximo é um videozinho vamos ver se dá pra ouvir o que a Madol tá falando dá pra ouvir produção ah tá beleza tá bom olha essa fofura essa fofura aí é a Casey lá do Imperial é isso mesmo né Casey Casey um beijo da tia Mário obrigada não tenho o nome da mamãe ou do papai que mandou aqui mas um beijo um beijo pra Casey lá do Imperial beijão lindinha que Deus abençoe sempre coisa mais fofa próximo aqui tem mais? tem olha aí ó tem é o Eduardo e já tá aqui ó com a gente verdade Eduardo César ele assiste todos os dias não tem o bairro aqui não consegui ver mas um beijo pra você obrigada pelo carinho pela audiência obrigada pelo papai ou pela mamãe também que mandou né Dudu beijo meu queridinho abraço do tio Rudy pra você abraço pra sua família também tá bom obrigado pelo carinho de vocês quem mais? agora acho que vai ser o vídeo ah vai preparar o vídeo da Amador que ela mandou um recado pra gente e olha você aí do outro lado também que sempre quiser mandar um recado manda um vídeo pra cá que a Marizinha tá sempre ali monitorando vai separar e a gente vai soltar ao vivo aqui no nosso TVC agora e a Amador ela manda sempre mesmo né a Amador é incrível a Amador é foto é vídeo ela comenta ela fala participa aqui de tudo que legal tá no ponto aí meu diretor aí vamos ver então qual foi o recado a Amador tem saudade dos meus amiguinhos da escola calma Amador calma as aulas já estão pra voltar já já a gente volta com as aulas presenciais acredito que a partir de março as aulas presenciais serão retomadas aí você vai poder ver os seus amiguinhos mas é bom continuar tomando cuidado tá bom Amador sempre com a mascarazinha passando um álcool lavando as mãozinhas ali se higienizando né higienizando as mãos mas aí você vai poder ver seus amiguinhos novamente da escola isso mesmo Rui de Amador obrigada obrigada Gisela também tá aí sempre mandando umas fotinhas da Amador pra gente beijo bom deu nosso horário quero agradecer demais fechamos mais uma semana graças a Deus graças a Deus segunda-feira a gente volta né Marisinha se Deus quiser obrigado pela parceria de sempre um forte abraço pra você também obrigada por tudo e até segunda-feira tchau tchau gente bom final de semana se cuidem e agora apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas a gigante do celular amor saúde avenida Antônio Trajano 542 centro espaço VIP moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil oral único por você sempre o melhor casa das cores casa com você volta às aulas com a Giga material escolar com os melhores preços só a Giga tem na Giga você encontra a maior variedade em mochilas são vários